Fala galera, beleza? Vocês estão percebendo que eu não estou em casa, né? Estou gravando esse vídeo em pé, a primeira vez que eu gravo um vídeo em pé eu estou aqui num hospital, porque quem me acompanha no Instagram viu que eu tive ali no final de semana até normal, mas aí um parente meu teve um problema e teve que ser internado às pressas. Agora que foi ali para o centro cirúrgico e vai dar tudo certo, eu vou parar aqui para gravar rapidinho. Eu saí ontem para ir na carreata, já voltei, né? Estou com essa cara toda amassada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Antes de falar do vídeo, um recado muito importante. Eu estou falando baixo para respeitar os outros quartos. Um recado muito importante. O Bolsonaro apresentou uma reforma administrativa, aí você vai falar Yes, até que enfim nós vamos acabar com privilégios. Só que ele deixou de fora justamente os deputados, os senadores, os juízes, os promotores e a elite do funcionalismo. É uma reforma administrativa que não reforma o que tem que ser reformado. E o Kim apresentou uma emenda que inclui todos eles no corte de privilégio. Então se você quer acabar com o privilégio de deputado, senador, promotor, juiz, procurador, elite do funcionalismo público a gente precisa que essa emenda vá à votação. Para isso ela precisa de 171 assinaturas só que agora só faltam 30. Só faltam 30 assinaturas para que ela seja pautada. Então vou deixar aqui um link para que você baixe a lista de quem ainda não assinou e faça pressão no seu deputado. Porque aí sim você coloca ela em votação e aí vai mostrar para o Brasil inteiro quem é que quer votar contra, acabar com privilégios. E para quem não sabe, o Paulo Guedes, agora vai machucar teu coração, tá bom? O Paulo Guedes, que é ala liberal do governo, não, não, não. Ele é capacho do Bolsonaro. Ele simplesmente não fez nada. O Paulo Guedes, infelizmente, ele é como se fosse um cachorrinho mesmo. O Bolsonaro fala, ó meu liberal vinho aqui, ó. Vem cá meu liberal vinho. Senta, Paulo Guedes, senta. Ó meu liberal vinho, gente. Agora vai lá brincar no quintal que o titio Bolsonaro vai fazer acordo com o centrão. É isso que está acontecendo. Então se você acabar com o privilégio, link é aqui. Vamos lá. O Hipócritas, né? Fez um vídeo, né? Na verdade, no final de semana alguém me falou. Você lembra do canal Hipócritas? Lembra daquele canal Hipócritas? Que era para ser um humor de direita e vai estourar e vai arrebentar. E nós ajudamos muito esses caras, né? E vai divulgar tudo e ajuda. Agora de repente os caras não decolam, não decolam. E agora se tornou o que se tornou, né? Enfim. O Hipócritas fez um vídeo. E eu falei, bom, vamos assistir o vídeo, né? Vamos ver se... E quando eu assisti o vídeo, cara, o meu react seria mais sem graça até do que esse próprio vídeo. Seria meio quieto. Porque o vídeo não me provocou nenhuma reação. Um vídeo de humor, ele tem que te fazer rir. Ou tem que te fazer ficar puto, né? Porque estão zoando algo que você gosta, não sei o que lá. E o vídeo não provoca nada. Porque o vídeo, ele é basicamente só bobo, né? O humor, ele tenta te provocar alguma reação, né? Por exemplo, quando o Nando Moura me zoou lá, cara, lembra? O negócio do izaza, o que lá. Eu vi aquele vídeo e eu dei risada, cara. E aí eu fui fazer uma resposta, não de forma bem-humorada. Fiz uma resposta em tom de indignação, porque eu estava completamente indignado. Não com o Nando Moura, mas com a situação, né? A briga escalou até que culminou naquele debate. Lembra daquele debate? Que tal, não sei o que lá, quem estava com a razão? Hoje, quem é que estava com a razão? Às vezes, ter razão não tem graça. Mas eu parabenizo muito o Nando Moura, que inclusive, ele consegue me provocar reações quando ele faz, por exemplo, o Ando Sanos. Isso é engraçado pra caramba. Mas enfim, o que aconteceu com esse vídeo? Esse vídeo, basicamente, é uma festa ali do impeachment, onde tem a esquerda, né? Ah, tem o PT, tem o PSOL. Aí chega um cara, eu sou do MBL. Ah, tá, sua mesa é perto do Rodrigo Maia. E não te provoca nada, cara. Porque o que acontece? Se engana quem acha que a função do humor é, inclusive, só fazer rir. O riso é uma ferramenta de crítica. É uma ferramenta muito poderosa de outros. Se você pegar, por exemplo, a função do bobo da corte nos reinados ou nos grandes impérios, qual que era essa função? Era uma função crítica. Pra você ter uma ideia, um bobo da corte era o único que tinha permissão de zoar o rei. E o que esses caras estão fazendo? Eles não estão fazendo isso. Eles estão sendo os humoristas do governo. Eles estão contando as mesmas piadas que você ouve do rei. Só que de uma forma mais boba. Faz uma encenação ali das narrativas. Ele, assim, não tem aquele elemento. Porque quando que o humorista, ele é bom mesmo. Quando o cara fala uma parada e aí você fala, nossa, mano, olha o que o cara falou, velho. Meu, eu não acredito que ele falou isso. Aí você entra lá, deixa eu ver os vídeos aqui. É tudo ali seguindo a cartilha certinho do governo. Inclusive, cara, eles falam ali no vídeo, né? Não, porque, ó, você chegou, você é do PT? Não, não, não é do PT. Quem é que colocou um petista na PGR? Quem colocou outro petista no STF? Ah, não, mas, ó, tem o pessoal do PSOL aqui. Quem é que sancionou uma emenda do Freixo? Quem é que foi? Ah, não, a tua mesa aqui do MBL, ó, tá perto aqui do Rodrigo Maia. Eu, de cabeça, eu lembrei de algumas vezes que o Rodrigo Maia namorou com o teu presidente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Voltamos a namorar, olha aqui, ó. Bolsonaro tenta fazer acordo de paz com o Rodrigo Maia. Aqui, ó, putz, bloqueou. Mas é, após negociação de Bolsonaro com o Central, Maia diz que parte do grupo pode ser base do governo. Olha só, gente. Bolsonaro, Bolsonaro, Maia e Alcolumbre vão negociar acordo para encerrar a tensão entre os poderes. Olha só. Ah, isso aqui, cara, né, vamos falar de Centrão, do Arthur Lira, que é o candidato do teu presidente, porque o Rodrigo Maia era o candidato de quem? Era do Kim? Do Kim, na época, era o Marcelo Van Rappen. O Rodrigo Maia era o candidato do teu presidente. Agora ele mudou. Agora é o Arthur Lira. Olha quem que é o Arthur Lira. Aquele cara que o Ministério Público, lá, tá indo atrás da rachadinha dos caras. Olha isso daqui, ó. Ah, tá tudo bloqueado, né? Renda de Lira chegou a 500 mil reais por mês, irmão. É, esse é o cara que mais... Preciso governar, diz Bolsonaro, sobrevisita a casa de Toffoli. Ah, isso é outra coisa também. Eu senti falta ali no vídeo do Hipócritas, né, de se falar do STF. Os caras não falam porque, olha o que tá recente aqui, ó. A Carta Capital, irmão, comemorando Cássio Nunes suspende trecho de lei e ficha limpa. Esse foi o cara que o seu mito indicou pro Centrão, irmão. Olha aqui, ó. Banco Estatal é entregue ao PL de Valdemar da Costa Neto. O que mais aqui tem de Centrão, ó? Centrão, caramba. Depois eu vejo isso, não quero ver isso agora, não. Não quero ver isso agora, não. Apaga. Bom, enfim. A matéria aqui é o seguinte, ó. Centrão já administra 5 bilhões de reais do governo Bolsonaro. O que mais tem aqui, ó? Roberto Jefferson convida Bolsonaro a disputar a reeleição. Então, assim, cara, isso foi o que eu lembrei de cabeça, né, de coisa de Bolsonaro e Centrão. E você fala, meu, beleza, vamos ver o que esses caras estão zoando. Nada. Absolutamente nada. Então, o humor, ele não pode ser covarde, cara. Você nunca vai chocar as pessoas. Você nunca vai provocar reações nas pessoas seguindo cartilha, seguindo patrulha. Você não vai, cara. Você não vai chocar as pessoas fazendo isso, né? Inclusive, cara, não só do presidente, de coisas que tem ao redor. Se você pegar, por exemplo, olha isso. O Douglas Garcia, acredite se quiser, o Douglas Garcia entrou na justiça pra suspender ali, pra acabar com a produção de vacina. Irmão, é claro que a justiça negou. Você viu um, um cara desses, ou alguma coisa? Não pode, porque respeita a patrulha. Quando você respeita a patrulha, acabou. E aqui no Brasil, cara, existem algumas opções, né, pros artistas fracassados. Isso é o que realmente acontece, infelizmente, no nosso país. Ou ele se apega a glórias do passado, né, é isso. Ou ele faz o seu papel de humorista e choca todo mundo, de novo, e fala, nossa, o cara é gênio, ou o cara busca uma tetinha ali. Seja de lei do Rouanet, seja de ser um blogueirinho do governo. Qual vocês estão buscando? Quando a gente vê ali o Hipócritas, qual vocês acham que ele tá buscando? Porque assim, glórias do passado não tiveram. Você, pra cair, você tem que um dia estar no topo. Nunca estiveram. Não tem glórias pra serem apresentadas. Vai chocar a gente? Chocar com quem? Eu fui lá ver, tinha um vídeo de vacina, né. Vamos ver, um vídeo engraçadíssimo de vacina. O cara vai se vacinar, a cara coroa, a cara, põe na mão, você tá imunizado. Porque a vacina só tem 50% de eficácia. Que engraçado. Quem é que foi buscar a vacina agora? Quem é que foi lá buscar a vacina de 50%? O teu mito, cara. Vocês soltaram algum vídeo sobre isso? Vocês foram ver? Porque eu realmente tava desatualizado. De repente os caras tão zoando ali, eu nem tô vendo. Não tem, irmão. Então, assim, o que que vocês falaram, sei lá, nos últimos 12 meses? Vamos pegar, no último ano. O que que... Ó, ó, não tô nem falando no último mês, na última semana. Nos últimos 12 meses que zoou o Bolsonaro. Você fala, ó, aqui os caras lopraram. Ô, louco, olha o que os caras falaram. Não tem, irmão. Não tem, velho. Então, cara, é muito triste que isso tá acontecendo, né? Eu nem digo que... Ai, nossa, porque eu ajudei os caras e agora eles... Isso aí é o de menos, né? Mas, às vezes que eu conversei com o Paulo... E fica tranquilo, viu, Paulo? A gente conversava assim no WhatsApp, eu nunca vou revelar a conversa privada. Isso, inclusive, é coisa da tua turma, né? Coisa de Rodrigo Constantino. Eu nunca vou fazer isso. Sempre que eu conversava com o Paulo, há uns meses atrás, ainda tentava, né? Eu, mano, sempre que o Bolsonaro fez isso... Ô, mano, vocês tinham que zoar tal coisa do governo... Sabe, cara, desculpa? Hum, não, mas eu sou só humorista, mano. A desculpa era assim. Eu não manjo muito disso, Arthur. Não dá pra zoar isso que eu não manjo muito. Paulo, mas eu tô te falando, cara. Todo mundo tá vendo. Ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Puta, Arthur, não dá, velho. Eu sou só humorista, cara. Eu não entendo dessas coisas. Então, cara, infelizmente, nem humorista você é, velho. Porque o humorista, ele é corajoso. Ele é forte. Ele choca. Vocês estão rezando uma cartilha, cara. Um abraço. Vamos questionar tudo.